E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Eu sei que é Juno, tá? Eu pronunciei Juno por causa de Jagger e Egger, entendeu? Pois é. Eu trago para vocês um vídeo hoje de Deck Force 2 com o deck Toolbox da Kimera, rei das feras voadoras. É o nome, né? Eu sempre esqueço. É a Kimera. É um deck focado em trazer somente ela, tá? Não tem estratégia secundária. A estratégia secundária é botar monstro e ataca. Mas a estratégia principal é trazer a Kimera em campo. É um deck Toolbox, para quem não sabe, é um deck que utiliza de efeitos diversos, de monstros de invocação rápida. Caralho, essa moto minha. De decks de invocação rápida, como Full Turtle, Giant Ratchet, Fly Kamakiri. E cartas do gênero. Um exemplo que você pode ter de deck Toolbox que já tem no jogo é o da Anka. O da Anka é um Toolbox de guerreiro. Então, tem um exemplo. E, bom, o que acontece? Esse deck funciona bem. Não é o melhor dos decks, não dá para zerar o jogo com ele, mas... Funciona bem. É o que eu tenho para dizer, funciona bem. Então, de resto, é só isso mesmo. Eu pretendo voltar essa semana mais focado no canal. Essa última semana eu fiquei fora. Quem não sabe, veja o vídeo da segunda passada. Da segunda, não. Da quarta passada que eu explico o quê. O porquê que eu fiquei afastado. E não consegui, por exemplo, postar o short que saiu essa semana, na segunda-feira. Na segunda passada. Eu tive uns problemas e tal. Nada demais. Mas, tá aí. Fiquei com o duelo. Fiquei com o duelo. Fiquei com o duelo. Fiquei com o duelo. Fiquei com o duelo eu disse. Fiquei com o duelo. Eu encado em fora. Fiquei com o duelo. Fiquei com o duelo. 그걸Marketa e CTC e oでも, não. E確定. Fiquei com o duelo. 초 звонache. Fiquei com o duelo d mode de televisão. Fiquei com o duelo e Infinite extreme. Oh, é medo Vou fazer o turno! Traito! Esse varriber caso! O que é o carro? O que é isso? O que é o carro? O que é o pau? O que é isso? Foi o carro? Então eu vou dar a fixação! 10 11 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 O que é isso? 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 O que é isso?